Primeiro João, capítulo cinco, o versículo dezoito. Guarde esse versículo na sua mente e no seu coração. Primeiro João, capítulo cinco, versículo dezoito. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o toca. Amém? Eu vou repetir pra você, só pra você entender. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o toca. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Isso aqui é uma grande verdade. Quando você entrega sua vida pra Jesus, agora existe uma proteção de Deus sobre a sua vida. Só que aqui está dizendo o seguinte, aquele que nasceu de Deus não vive mais na prática do pecado. Ele não está mais no pecado. Por quê? O pecado separava a pessoa de Deus e por mais que a pessoa fosse amada por Deus, Deus sabia que existia uma brecha para o inimigo, que era o pecado. E é por isso que nós vimos aqui na história dessa moça que ela viveu uma vida escravizada. Jesus disse, o pecado, aquele que pratica o pecado se torna escravo dele. E por causa disso a vida dessa mulher era uma derrota, era um fracasso, porque o pecado dava legalidade pro diabo agir na vida dela. E aí quando Jesus entra na sua vida, a Bíblia diz que o sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz, ele te purifica e ele te perdoa e ele te protege. E por causa disso o maligno não o toca mais. Amém? E aí o que acontece? Por que será então que o diabo continuava tentando na vida dessa mulher? Por que ele tentava o tempo todo perturbar a vida dela? Porque uma coisa é você crer na palavra, a outra coisa é você determinar essa palavra no mundo espiritual. Você não aceitar isso pra sua vida. Tá bom? É você não aceitar essa condição. Eu me lembro quando eu me converti, irmãos, acontecia a mesma coisa. Eu estava dormindo, o diabo vinha e me enforcava. E eu lembro que Deus, a partir daquela situação difícil, ele foi me ensinando a usar a autoridade que Jesus já me deu. Porque Jesus disse, eu vos dei autoridade em meu nome para expulsar demônios. Irmãos, e aí eu começava num sonho a aclamar. Jesus, Jesus, com muita dificuldade, às vezes perdi a voz e aí Satanás fugia. Eu falava em nome de Jesus, sai da minha vida, sai da minha casa. E aí o diabo batia em retirada. Então, esse versículo está dizendo que o maligno não o toca, mas você tem que se apropriar desse versículo. É como a gente diz, né? A gente tem que tomar posse. Você não pode aceitar esse mal na sua vida, na sua casa. Então, você vai dizer o seguinte, eu sou de Jesus e o maligno não me toca. O diabo não me toca mais. O meu corpo é templo do Espírito Santo. E aqui a moça disse algo que acontece demais, viu? O diabo vinha tentar ter relações sexuais com ela em sonhos, irmãos. O Salmo 91 fala sobre isso, perturbação noturna. E é por isso que você tem que orar, você tem que repreender. Antes de você orar, fala, Senhor, acampa os teus anjos aqui ao meu redor. Guarda a minha vida, guarda a vida da minha esposa, do meu esposo, dos meus filhos. Então, irmãos, nós precisamos nos apropriar. E aí eu me lembro um dia que eu estava lá em casa e o inimigo tentou muito forte contra a minha vida. E eu lembro que eu estava numa fase de muita batalha espiritual. E foi então que começou a fazer um barulho lá dentro, lá no banheiro. Um barulho como se estivesse desenrolando o papel higiênico. E naquele momento estava só eu e a minha mãe. E foi então que eu pensei, eu não vou chamar minha mãe porque não vai adiantar. Só eu tinha me convertido lá em casa e eu estava entendendo a batalha que eu estava passando. E foi então que eu tomei a decisão de me levantar, sabe? Porque eu costumo dizer o seguinte, o diabo, é, perdão, você tem medo do diabo até descobrir que é o diabo que tem medo de você. Irmãos, o maior é o que está em nós. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, que é o inimigo. Maior é Jesus dentro de nós. Mas para isso você tem que estar com vida de oração, renunciando ao pecado, não dê brechas para o inimigo. E foi então que eu levantei as mãos naquela hora e eu falei, Satanás, sai da minha casa agora. Eu não te aceito na minha vida e na minha família. Irmãos, de repente o barulho parou lá em casa. Esse barulho que estava acontecendo lá no banheiro, eu sabia que não tinha ninguém. Era algo espiritual. Irmãos, toda vez que eu começava a orar, toda vez que eu ia dormir, eu punha a mão na minha própria cabeça. Eu falava em nome de Jesus, eu estou guardado e lavado pelo sangue de Jesus. Eu não aceito perturbação noturna, eu não aceito paralisia do sono. E eu comecei a aclamar, irmãos, e aquilo foi parando na minha vida. Por quê? Eu exerci autoridade. Então você vai fazer o seguinte, você vai memorizar esse versículo. Primeiro João, capítulo 5, versículo 18. Amém?